Você Não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que ele quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe tenho bastante, meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que ele quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que eu sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que ele quer Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que eu sou teu Se ainda existe amor